No último fim de semana, a Força Nacional de Segurança ganhou o reforço de mais 163 homens. Eles passam a integrar um efetivo de mais de 12 mil agentes que atuam em operações especiais realizadas aqui no Brasil. Além de combater o tráfico de drogas e armas, por exemplo, a Força Nacional de Segurança Pública também ajuda a pacificar regiões e áreas com altos índices de violência e criminalidade. Muito respeito! É assim que os formandos da Força Nacional de Segurança Pública passam a tratar a missão que vão receber a partir de agora. Mas antes de ir a campo, eles e elas passaram por três semanas de treinamento em Brasília, como Jaqueline Macedo, que veio do Amazonas. Foi bem proveitoso, né? A gente tirou tudo, sugou os instrutores, tirou tudo de melhor mesmo. E a equipe, os 163 homens, estão capacitados para atuar e operar em qualquer missão. O local onde vão atuar já está decidido. É uma longa faixa de fronteira que inclui 11 estados na divisa com os outros países sul-americanos. O básico na Força Nacional é na entrada, após a formatura, eles vão para a fronteira. Essa é a primeira turma de quatro turmas que nós deveríamos formar esse ano enviando para as fronteiras. Por que ir para a fronteira? Para entender a dinâmica, a dinâmica do funcionamento do crime dentro de um programa maior do governo federal. Então, após um ano, depois de entenderem como funciona essa dinâmica, eles serão remenageados para outras operações da Força Nacional. Com um efetivo de 12 mil homens, a Força Nacional só entra em ação quando solicitada pelos estados. Até o fim deste mês, vão ser 42 operações no Brasil. Além do combate ao tráfico de drogas e armas, pode ser empregada para pacificar regiões e áreas com altos índices de violência e criminalidade. São utilizadas ainda para conter distúrbios urbanos. Ações guiadas sempre pelos princípios da cidadania e dos direitos humanos. A Força Nacional de Segurança Pública foi criada em 2004. A inspiração veio das missões de paz das Nações Unidas. Em nove anos, a Força já atuou em grandes eventos no país. Os mais recentes foram a Copa das Confederações em junho e a Jornada Mundial da Juventude em julho. E para o ano que vem, a outra grande missão é a Copa do Mundo. Nosso papel é sempre uma tropa de contenção. Nós ficamos na retaguarda das forças estaduais e das forças federais para uma eventualidade entrarmos em ação. Missão dada, missão cumprida.